Eu sou uma das novas criadoras de conteúdo contratado aqui pelo Kauai. A partir do primeiro dia do ano de 2022, eu passo a ser um criador contratado pelo Kauai. No primeiro dia de 2022, torno-me em um criador contratado aqui no Kauai. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, eu me torno um criador contratado do Kauai. Kauai!